Olá meus amigos e amigas do canal Isaías Neres, estamos hoje aqui na Vila Cajueiro, é na zona rural do município de Buriticupu Maranhão. E aqui o professor Arinaldo, que é professor aqui na Vila, acabou fazendo um flagrante, ele vai mostrar para nós aqui um frango d'água, é um tipo de ave, até de certa forma comum aqui na região, nessas lagoas aqui da Vila Cajueiro. Então você vai ver aqui esse flagrante com o professor Arinaldo. Olá meu querido amigo, professor, escritor e poeta Isaías Neres, aqui quem nos fala é o professor Arinaldo Cavalcante, diretamente aqui do povoado Vila Cajueiro, região Triângulo de Prata, Buriticupu Maranhão. Esse vídeo vai diretamente para o canal do meu grande amigo Isaías Neres. Muito obrigado. Olá pessoal, quero fazer aqui o registro de uma ave na nossa região conhecida como frango d'água. bem conhecida aqui para a gente como frango d'água. Não sei como é que é conhecida aí na região na qual você mora e ou que você conhece essa ave. Para a gente, uma ave bastante mansa, né? e com um número bem grande delas nos últimos anos tem crescido bastante. E aquela aqui que ela não vem para o ninho, você pode ver ali o sarninho dela. Pode ver cinco ovos. E aqui bem preservado. Você vê como ela vem para o ninho. Olha, a briga deles lá, ó. São eles brincando, ó. Na lagoa. Você vê o tanto. Um grande número que estava aqui simplesmente gravando aqui o vídeo e eles começaram a aparecer e brincar lá na água. E para registrar também as ilumas, ó. Vê a riqueza que é aqui. As ilumas. O tanto frango d'água. O tanto. As ilumas também tem um ninho aqui perto. Pronto, ó. Eu estou limpando aqui a lagoa, né? Estava toda nesse capim e agora eu estou tentando limpar para ter um lugarzinho mais um lugarzinho para a gente também pescar, né? Um lugarzinho para a gente tomar um banho devagar. A gente está limpando devagarzinho mas sem tentando não agredir a natureza. Vocês veem aí. Olha o ninhozinho aí. Pachinho. O ninho da forma d'água. Aí na beirinha d'água mesmo. Tudo vai chegar bem próximo para mostrar para vocês. Esse é o ninho da forma d'água. ASTEIN? 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 Se inscreva no canal.